Caros irmãos e irmãs, seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, como peregrinos que somos do coração de Deus, sentimos de forma mais intensa a nossa condição de crentes quando nos reunimos, assim, com homens e mulheres com os quais partilhamos a mesma fé. O facto de sermos provenientes de muitos lugares e de contextos tão diversos recorda-nos que fazemos parte de uma igreja sem fronteiras e que o amor de Deus abraça todos os seres humanos, em todas as condições. Para fazer eco desta diversidade que embeleza a nossa igreja e esta Assembleia, indico os grupos que se inscreveram para esta peregrinação. De Portugal, temos 55 grupos inscritos de diversas comunidades, paróquias e movimentos. Do estrangeiro, temos inscritos grupos da Alemanha, 4. Do Brasil, 2 grupos. Temos grupos de Cabo Verde, do Congo, da Coreia do Sul, da Espanha, 6 grupos, dos Estados Unidos, 4. Um grupo das Filipinas, um grupo da França, ou melhor, 9 grupos da França, 2 grupos da Hungria, 1 da Índia, 2 da Irlândia, de Itália, temos 10 grupos, 1 grupo de Malta, 1 do México, 4 da Polónia, do Reino Unido, 2, 1 da Roménia, 2 grupos da Suíça, 1 grupo de Timor-Leste. Viemos de muitos sítios, mas formamos a mesma igreja e muitos outros aqui estarão, que não tiveram a oportunidade de se inscrever. Preside a esta peregrinação aniversária o Sr. Cardeal John Tong, Bispo e Mérito de Hong Kong. Vamos dar início, dentro de instantes, a uma breve celebração em que saudamos Nossa Senhora e saudamos todos os que tomam parte nesta peregrinação. Cantemos. Amém! Vai, dizemos o Teu nome, Vai, no céu, reja e Maria, Amém. 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 Caros irmãos e irmãs peregrinos, dos mais variados ângulos do país e do mundo, percorrendo as mais variadas estradas, peregrinámos até este santuário, conduzidos pela mão materna de Maria ao encontro com Cristo, seu Filho. Ao chegar a esta capelinha das aparições, no coração do peregrino brota espontânea uma saudação cheia de afeto à Virgem Mãe, de que me faço intérprete com o início da conhecida oração. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. Como vosso irmão, Bispo desta Diocese de Líria Fátima, dou-vos as boas-vindas e saúdo-vos a todos, a cada um e a cada uma em particular, de todo o coração. Hoje, temos a graça e a honra de ter connosco, a presidir a esta peregrinação internacional aniversária do mês de Maio, sua iminência, o Sr. Cardeal John Tong, Bispo emérito de Hong Kong, na China, que vem a Fátima também como filho peregrino, que vem visitar a Mãe querida. A sua presença aqui em Fátima é para todos nós muito significativa e particularmente grata. É a primeira vez que um Cardeal e Bispo da China vem presidir a esta peregrinação internacional. Na sua pessoa estão representados todos os católicos chineses, de Hong Kong, da China continental, de Macau, de Taiwan e outros espalhados pelo mundo. Direi mais. Direi mais ainda. Na sua pessoa está representado todo o continente da Ásia, de onde têm vindo tantos grupos de peregrinos a Fátima, sobretudo durante o centenário das celebrações. Por isso, nos sentimos particularmente unidos a todos os nossos irmãos na fé, na China, na comunhão dos santos. É pois com viva alegria e com júbilo de alma, que em nome de todos os peregrinos aqui presentes, e no meu nome pessoal, saúdo a vossa eminência e lhe dou as boas-vindas do fundo do coração. Seja muito bem-vindo, Sr. Cardeal, e muito obrigado por ter vindo até nós. Meus irmãos e irmãs, as peregrinações aniversárias deste ano têm como tema geral dar graças pelo dom de Fátima, tempo de graça e de misericórdia, prolongando assim o eco do centenário das aparições. É um convite a contemplar e a viver com Maria a graça da misericórdia, que dá o melhor e não o que sobra. Aquela misericórdia que é capaz de ir ao encontro dos outros e não fica na indiferença de quem olha para o lado. Aquela misericórdia que é capaz de ternura, de compaixão, de acolhimento e solidariedade e não abandona nem descarta ninguém. Caros irmãos e irmãs, peçamos a Nossa Senhora, Mãe de ternura e de misericórdia, a graça de podermos cantar com ela o Magnificat da Misericórdia e fazer com que a nossa vida se transforme num canto ao amor misericordioso de Deus que salva e redime o nosso mundo. Neste mês de Maio, especialmente dedicado a Maria, acolhamos o seu pedido materno aqui em Fátima, a rezar o Terço com fé e devoção pela paz nas famílias, nas nações, no mundo inteiro e de modo muito especial neste momento pelo povo amado da Síria, tão martirizado pela guerra que já fez milhões de mortos, entre os quais 27 mil crianças, mortas sem um porquê. E confiemos também ao seu amor maternal, muito particularmente, todo o amado povo da China. com confiança, voltemo-nos para Maria e rezemos. À vossa proteção, nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. 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 Quanta paz e quanto bem, quanta alegria nos vai, De vivermos como irmãos Assim sais eternamente Como a luz que vem da altura Assim nos enche a ventura De vivermos como irmãos Assim sais eternamente Ó perfume que me brilha Assim a doce alegria De vivermos como irmãos Assim sais eternamente Uma expressão de mútuo acolhimento fraterno Fazemos uma breve saudação em diversas línguas Your Excellency Bishop Antonio Marto Father Carlos Reverend brothers and sisters In the Lord Dear pilgrims First of all I must express My sincere thanks To your Excellency Bishop Marto Honorable Bishop of Lalia Fadima For having given me The kind invitation To preside Over this International Pilgrimage here At Fadima In this very privileged place Of our Heavenly Mother It is the first time That I have such an honor And I am very happy And I am very happy For it I feel a great joy To be here A pilgrim As you And among you But also As a representative All Chinese Catholics Of Hong Kong Mainland China Macau Taiwan And other places To honor Together The Virgin Mother We are now Starting An international Pilgrimage Here At Fadima Let us Gather Together With devotion Around Our Heavenly Mother And first of all Let us give thanks To our Lord Jesus For the gift Of the operations Of His Mother Here In this sacred place With it He has given To the Church Times of grace And mercy At the same time Let us humbly Ask Mary To once again Indicate to us What His Son Jesus Christ Wants us To do In this new Conditions Of life Of humanity Although Enjoying Good economic And technical Progress With many Communication Facilities And life comforts Our world Is still Suffering From injustices Inequalities Conflicts And crimes The Church Jesus has founded Is still Troubled Internally With divisions And misunderstandings And externally With oppression And attacks More Moreover She must face Challenges Raised By the new Requests Of human Society The Church Still Greatly Needs Light And guidance In order To provide An adequate Answer To these Challenges And we Her Members Coming From Several Nations Of the World Find Ourselves Here At the Feet Of our Heavenly Mother To raise Our Trustful Prayers Let us Promise Her To try Our best To implement All the Invitations She has Given During Her Apparitions Namely To undergo Conversion To pray The Holy Rosary To do Penance For the Conversion Of sinners And for Peace In the World But at The same Time We must Ask Her Further Light To better Understand How We should Behave In More Adequate Ways To the Present Situation Of the World For this Purpose Let us Start Our Pilgrimage With Humility And Trust Dear Pilgrims We have A Mother A Loving Mother United With Her As Devout Children Let us Follow Her With Constant Commitment She Will Lead Us To Jesus Source Of Salvation Forgiveness And Peace For Everyone Caros Peregrinos Leio-vos A Tradução Das Palavras Do Senhor Cardeal Reverendíssimo Senhor Bispo De Leiria Fátima Reverendes Irmãos No Sacerdócio Caros Irmãos Irmãs No Senhor Caros Peregrinos Devo Antes De mais Exprimir O Meu Mais Sincero Agradecimento A Vossa Excelência Reverendíssima Dom António Marto Digníssimo Bispo De Leiria Fátima Por Me Ter Gentilmente Convidado A Presidir A Esta Peregrinação Internacional Aqui Em Fátima Neste Lugar Privilegiado Pela Nossa Mãe Celeste É A Primeira Vez Que Tenho Esta Honra Que Muito Me Comprás Experimento Uma Grande Alegria Por Estar Aqui Como Peregrino Como Vós E Entre Vós Mas Também Como Representante De Todos Os Católicos Chineses De Hong Kong Da China Continental De Macau De Taiwan E De Outros Lugares A Louvar A Virgem Mãe Ao Iniciar Esta Peregrinação Internacional Reunimos-nos Com Devoção Junto Da Mãe Celeste E Antes De Mais Agradecemos Ao Senhor Jesus Pelo Dom Que Deu A Igreja Com As Aparições Da Sua Mãe Aqui Neste Lugar Sagrado Deste Modo Concedeu-nos Tempos De Graça E De Misericórdia Além Disso Pedimos Humildemente A Maria Que Nos Indique Uma Vez Mais O Que O Seu Filho Jesus Cristo Quer Que Façamos No Meio Destas Novas Condições De Vida Da Humanidade Ainda Que Beneficiemos De Um Certo Progresso Económico E Técnico Com Múltiplas Facilidades De Comunicação E De Bem Estar O Nosso Mundo Continua A Sofrer Desigualdades Angústias Conflitos E Pecados A Igreja Que Jesus Fundou É Atingida Ainda Com Divisões E Incompreensões Internas Com Ataques E Operações Externas Para Além Disso Tem De Enfrentar Novos Desafios Levantados Pelas Novas Exigências Da Sociedade Humana A Igreja Tem Ainda Uma Grande Necessidade De Luz E De Orientação A Afim De Poder Responder Adequadamente A Estes Desafios E Nós Seus Membros Provenientes De Tantos Países Do Mundo Encontramos-nos Aqui Junto Aos Pés Da Mãe A Apresentar Com Confiança As Nossas Súplicas Façamos O Compromisso De Dar O Melhor De Nós Para Pormos Em Prática Todos Os Apelos Que Maria Aqui Nos Deixou Durante As Suas Aparições Nomeadamente Para Nos Convertermos Para Rezarmos O Terço Para Fazermos Penitência Pela Conversão Dos Pecadores E Pela Paz No Mundo Mas Devemos Igualmente Pedir-lhe Mais Luz Para Que Possamos Entender Melhor Qual Deve Ser A Nossa Atitude Diante Da Presente Situação Do Mundo Neste Propósito Iniciemos Esta Nossa Peregrinação Com Humildade E Confiança Caros Peregrinos Temos Mãe E Uma Mãe Amorosa Unidos A Ela Como Filhos Devotos Seguimos-la Firmemente Comprometidos Ela Conduzir-nos A Jesus Fonte De Salvação De Perdão E De Paz Para Todos Diz Mane Sve Sve Amém. Amém. Queridos hermanos de habla española, hemos venido como peregrinos a Fátima. Con todo su amor, la Madre de Jesús dirige todas nuestras miradas hacia Dios Padre de las Misericordias. Ella nos dice que la salvación de este mundo debe venir de parte de Dios, especialmente experimentado a través del perdón de nuestros pecados en este año de la misericordia convocado por nuestro querido Papa Francisco. El resultado de la sabiduría y los esfuerzos de este mundo no nos han llevado a buen puerto. María es la Madre de la Esperanza y de la Misericordia. Ella nos predice que su corazón triunfará y en ese momento el mundo conocerá un tiempo de paz. Que nuestras plegarias y nuestros sacrificios aceleren esta hora, que es la hora de María. Saludos cordialmente los pellegrinos de la lengua italiana. Siete venidos en este lugar privilegiado, donde la Virgen María es aparecida a tres pastores. Que Los niños, llamados por su amor, de su amor, no nos han olvidado. La Madonna había pedido a los hijos, y hoy le pides a nosotros, de solucionar a Dios, acertando todas as sofrências que Deus vai mandar em ato de reparação para os pecados com os que ele é ofeso e de suplica para a conversão dos pecadores. Tra os seus primeiros apelos, nos prometemos que poderemos ottener a paz no mundo e a fim da guerra, se recitaremos o rosário todos os dias. Maria é a nossa esperança, e a Mãe do mundo inteiro. A Virgem Maria, cercada de nós, Nossa Sena é a Mãe Dita, Amém. Amém. Möge die Botschaft unserer lieben Frau von Fatima uns den Weg weisen und ihr Herz unserer Zuflucht sein. Amém. 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 Sou do céu. Assim se apresentou aqui Nossa Senhora às três crianças que testemunharam as suas aparições a 13 de maio de 1917. O que aqui aconteceu foi obra de Deus. O que aqui diariamente acontece é também a ação de Deus, que através da Virgem Maria nos quer tocar interiormente para ganharmos o desejo e o gosto do céu. Na primeira aparição que hoje evocamos é feita também a promessa de que os três videntes viverão o céu, ou como dizemos, irão para o céu. E começam a experimentá-lo imediatamente, quando nesse mesmo momento brota nas três crianças o desejo de se entregarem de coração inteiro ao Senhor, de se deixarem habitar totalmente por essa luz que é Deus. Vamos ouvir parte do texto em que a Irmã Lúcia registra as memórias desse encontro intenso com a Senhora vestida de branco. Somos desafiados a fazer com que a memória histórica se torne a experiência presente de um encontro, aqui e agora, entre o céu e cada um de nós. Os três pastorinhos andavam a brincar no cimo da cova da Iria, quando um relâmpago os fez reunir o rebanho e iniciar o regresso à casa. De repente, viram em cima de uma carrasqueira uma senhora toda vestida de branco, mais brilhante que o sol. Não tenhais medo. Eu não vos faço mal. De onde é, vosso Messias? Sou do céu. E o que é que vosso Messias me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui seis meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tenho que rezar muitos terços. A Lúcia perguntou por algumas pessoas conhecidas já falecidas. Depois de responder, Nossa Senhora perguntou-lhes. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Sim, queremos. E depois ter muito que sofrer. Mas a graça de Deus será o vosso conforto. Ao pronunciar estas palavras, abriu as mãos de onde saiu uma luz divina que lhes penetrou no próprio peito. As crianças, prostrando-se, rezando a oração que o anjo lhes tinha ensinado. Rezem o terço todos os dias, para alcançarem paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida, começou a elevar serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. Voltados para a imagem de Nossa Senhora, saudemos aquela a quem pedimos ajuda para alcançar o céu, prometido pelo Senhor Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Irmãos e irmãos e irmãs, por intercessão da Virgem cheia de graça, que Deus Pai Todo-Poderoso quis que fosse mãe do seu Filho, cantemos. Santa Maria, ora pronomis. Para que a Igreja seja um só coração e uma só alma e preservarem a oração com Maria, Mãe de Jesus, oremos por intercessão da Virgem cheia de graça, Santa Maria. Santa Maria, ora pronomis. Para que os governos e as instituições mundiais promovam e defendam a paz, particularmente no Médio Oriente, oremos por intercessão de Maria. Para que Deus robusteça a esperança dos que sofrem, como a Virgem Maria junto à cruz, oremos por intercessão de Maria. Para que todos os discípulos de Cristo se alegrem por ter Maria como Mãe, oremos por intercessão de Maria. Para que todos nós, peregrinos, invocando Santa Maria, esperança nossa, recebamos o dom de perseverar até ao fim, oremos por intercessão de Maria. Concedei, Senhor, ao vosso povo, por intercessão da Virgem Santa Maria, as graças que vos nos pede com humildade, por Cristo, nosso Senhor. Irmãos, irmãs, o próximo ato comunitário desta peregrinação será às 21h30, aqui na Capelinha. Teremos a oração do Rosário, a procissão das velas e a celebração da Missa. Até lá, esforcemos-nos todos para que este espaço tenha o ambiente de um lugar de oração. Vamos agora receber a bênção do Senhor. Amém. 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 Adiódorium nostrum in nomine domini, Viva sincero mentera, benedica vos omnipotenteu, Padre, Filho, Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Amém. 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 E aí E aí